Mata ele, e mata ele Satisfação, é esse cara aqui tá na mira Você corre pra trás estilo curupira E se você não entende, o jornal pega e atira Dois irmãos, hora de ver qual que é o traíra Então, isso que eu tenho que dizer para você Porque você não sabe o que é R.A.P É certo, não é meu fruta Quem não tá na patente, lá fora é irmão Joga a base, é bem diferente É bem diferente, aqui você toma um pau Que patente, meu parceiro, meu nível é marechal Se você não entendeu, aqui seu retardado Curupira é só pra enganar esses otários Vai entendendo força, aqui meu aliado Porque eu tô pra trás, mas eu tô sempre adiantado Malandramente, moleque entra na sua mente Você sabe, meu parceiro, melhor nem bater de frente Nem bater de frente, demorou, pode crer Você tá avançado na batalha, o primeiro a morrer Então, você tem que parar e entender o que eu digo Exceto que hoje nem adianta pedir abrigo Pedir abrigo, mas você é um retardado Primeiro a morrer e primeiro deixa legado Se você não entende, que você treme na base Meu chápe, eu te carreguei nas quatro fases Nas quatro fases, mas aqui eu sobrevivo Você deixa seu legado morto e eu construo o meu vivo E é isso que acontece, é certo, você atrapalha Não esqueça, minha culpa é só do sol nessas batalhas Essas batalhas farsas, mas você toma na moral Eu falo de legado, meu chápe igual Big Smalls Falem de B.I.G., então pode pá Me joga lá na selva que os animais vai dançar O seu crânio! O seu crânio! O seu crânio! Tu terminou, o volta se forra sem si! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E se eles são, gente, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Mas isso foi acontecendo, fui treinando E com certeza você já veio imperando Fica até procurando uma resposta Sabe, mano, que a minha rima é composta E tem que agora que você faz a oposta Se a minha rima é composta, a sua é só composta Você tá imperando nas batalhas, pelo amor Quando tu tava na merda, fala quem te apoiou Mas pelo menos eu quis dizer Nem quero jogar na cara, pois isso é pra você Mas cara de sério, porque não anda bem Os bichos dançam, e hoje cê dança tão bem Então você nasceu, e esse é o seu primeiro, sai da frente Já disse, cê nunca tá na patente Nunca tá na patente, o meu chapa na moral É porque eu vou dançando no estilo James Brown Se você não entende, agora te apavora Me fala, meu chapa, pente e incentiva agora Demorou? 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 Pra você ver, que meu verso é mais complexo Dance igual James Brown, se eu faço igual Mal Walker do Michael Jackson Aí é só brincar, agora você dança Se for preciso, eu acabo com essa esperança Com a tua esperança não perpetua É tipo um walk, interplanetário, vou até a lua Só pra você entender, veja que é mais avançado E com certeza cê é o juro do sujeito praticado Demorou? Mas aqui eu sou o alfa, vai lá pra lua Só que hoje, o Jorge não te salva Então fica na sua, é isso que não tem pra entender É certo que eu acabo com você Terceiro! 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 Mas você falou de rua Cê sabe, mano, que agora você fica na sua Porque cê sabe que você é um imbecil O rap não é a lua, mas tá, ele te traiu Vai entendendo, parça, eu falo até de forró Sabe que nessa vida aqui cê toma o B.O. Porque, meu chapa, aqui eu tô na minha forró Representa o tipo Nelson da Pisadinha Nelson da Pisadinha, pode crer Só que hoje na batalha nem vou dizer que visa em você Aí é complicado, cê tem que entender essa pegada Pois a ideia aqui é toda atrasada Nem entendo o que cê fala, não tem um significado Quando você é um cara muito atrasado, não tem problema Errei a finalização, mas não importa nada Pois quem vence hoje é o jornão É, o jornão pisa na cabeça, não convém Quero vencer meu chapa sem pilantrar com ninguém É tipo o K&J, nessa vida eu sou o rei Com certeza meu chapa, o meu nível alcancei Demorou, mas você se atrapalha Cê quer carinho, então o seu lugar não é nessa batalha Porque tá complicado, cê sabe, pode crer Eu tô na batalha e eu piso em você Pisa em você, você é o retardado Deve ser por isso que cê tá todo ensanguentado Porque é meu papo feiro, aqui na moral Se não fosse eu, cê nem chegava nessa final Eu tô em sanguentado, é um aprendizado Eu sou o oitavo anjo Errado quem é joguentar, bateu rotado É isso que acontece, cê tem que entender O equipe que na sua mente é em você Pode fazer, desculpa não, pode fazer, tá liberado Rapaziada, olha o nível dos meninos, meu patiseiro Tá em 3, 2, 1 2 a 0, Jonão Jonão, campeão nem precisa dar batalha Freestyle do campeão, Congu e Jonão E na moral, isso é a batalha central E na moral, isso é a batalha central E na moral, isso é a batalha central A humildade é essência, o respeito é fundamental E na moral, isso é a batalha central E na moral, isso é a batalha central E na moral, isso é a batalha central É o freestyle do campeão, Congu sensacional Vai! Demorou muita satisfação, você sair aqui e ser campeão Também agradeço a todo mundo que colava, acreditou em mim quando ninguém acreditava Muito obrigado, eu te admiro por isso, você vai ser sempre irmão, nunca inimigo Não tem problema, batalha é batalha, mas nessa vida é certo, nós dois juntos, nós trabalha Não atrapalha, dá pra entender, você sabe que essa fita não vai se diverter Porque aqui, quando eu tive meu tropeço, você chegou e me mostrou um novo começo Isso aí que é foda, moleque é sensacional, e com certeza manda a mente mais trivial É um caso aqui, satisfação, com certeza nessa vida só é de coração É de coração, e a gente segue acreditando, e com certeza a gente sempre tá voando É certo, que a gente sempre foi assim na vida, ninguém nunca acreditou, mas superam as expectativas